Música Vou me falar que você tá de namorar ou não Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque o seu cara só bate com os outros caras de correr Eu tô descobrindo sem a terra do chorão E se não me venho do que estou fazendo Não vou reclamando o meu assim ouviu Mas eu não vou me falar que você tá de namorado Falou mais rápido que a bate com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr Porque o seu cara não me toca a correr Eu tô descobrindo sem a terra do que eu sei Mas eu não sei se não me engano E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr E você não deve ter que bater com os outros caras de correr